Moco mi bala e mi santo Moco mi bala e mi casa Moco mi bala e mi casa Moco mi bala e mi casa Música 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 A gente não vai não sofrer Ei, eu não vou chegar até aqui Isso é para que eu fico, eu por que você? Ei, o que o que? Ei, o que? Oh, oh, o que não é que? Queba o que eu bebe? Oh, oh, o que não é que? O que eu que mame o mame? Oh, oh, o que não é que? O que eu acolho? Oh, o que não é que? O que eu toco acolhosa? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL